E aí, galerinha, beleza? O que nós estamos fazendo hoje, Andrézão? Indo pro interior, RukaFest, comendo o McDonald's. Chama, nós. Hoje o André tá com a esposa, ele tá no banco de trás, viu, gente? E me diz uma coisa, minha voz foi embora, hein? Foi embora. Então é isso aí, galera. Tamo chegando junto, nós vamos mostrar um pouquinho pra vocês desse mega evento em Júlia. E aí, chama, chama, chama. Chama que é sucesso, papai. Hoje é dia, social, narga a piscina. E só vai quem é selecionado. Chama a nós, moleque. Vamos prever que tá todo mundo feliz aqui. Então vamo que vamo. E você que tá assistindo esse vídeo, já empurra o sofá da sua casa, nessa mesinha, já monta o narga e vem fumar por nós assistindo esse vídeo. Que tá dope. Chama, moleque. Chama, direzão. Vamo. Chama na comida, na batatina, olé. Chama no Big. Uhuuu. Tchama, comforting um pouco, reg와. Chama no Big. Não. Fight, pfary... Chama no Big.... Coichame no Big. Chama no Big. Chama no Big, hot like... che JDN HE ДаB? A lot cop and over. Chama, helena. Huff, hiura. huff. Agora vai começar a dançar o cicataca-tica, vai! Chama nóis, moleque! É nóis, é louco! Tá uma onda aqui no Jair, que é um auge dos youtubers? Interior, rupa! Pra feste, moleque! Interior, rupa o quê? A gente não... Mano, nem pra falar, não lega-mangueira, mano! Não largo! Não largo! Música 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 Let's just see what comes to be She said we're all made in Hollywood Fake loving and hating on silver screens Believing everything we come to see Go outside, it feels so good We're loving and hating and making scenes Now we just see everything we believe Just be, just be, just be, just be Just be, just be, just be Just be, just be Just be, just be Oh, aqui é só a diretoria, rapaz Só a diretoria aqui Chama, chama no merdinho Chama o que? Chama no merdinho Chama no merdinho Oh, quem não faz a curvaio aqui, oh Salve sua linda Oh, que? O que? Salve sua linda, rapaz No mais dessa estrutura toda A galera não tem a noção de tanto calor que está Mas que é todo Oh, galera, desculpa Às vezes eu vim pra cá Mas eu vim pra lá porque tem duas câmeras, né? Então assim, tá muito quente, muito quente. A gente tá procurando o rapper Nemo pra gravar com eles pra vocês. Então, qual o nome do filme? Ai, cara, qual o nome do filme? Procurando o Nemo! A gente tá meio louco, procurando o Nemo. E ele tá no nosso canto. Ó, vou te fazer uma pergunta. A gente tá lá procurando você até agora enquanto mora aqui. Qual o filme? Procurando o Nemo! Procurando o Nemo, mano! Porra, nesse tamanho também de vermelho... Achou? Mano, você ficou nossa! Que cheia! E não achava! Quer tirar a bota? Sim! Quer tirar a bota? Essa é a bota! Essa é a bota! A Mar simplesmente, vamos lá! Tchamos de casa! Pesentamos! Pesentados! Metamos de fora! Morados! 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 Corados! Morados! Quero lá! Quero lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estão filmando seus bestas, a pegadinha do Maralho Aqui no interior, nunca mais de banqueiro, vocês estão aí, aqueles hostes Maralho que vocês estão ligados E aí, como é que é? É peço, merda, é peço, merda E aí, peço, merda, se eu achei que tá carburando ou não tá, pai? Tá carburando ou não tá, pai? Eu acho que também faz Apareceu o menino, ó E aí, ó Isso aí, ó Só na bagunça aqui com a gente, essas zonas, a gente vem aqui, ó Segura Segura Ó gente, sem graça na bagunça aqui, ó Tchau Tchau, carajo É isso aí, galera Mais um evento sensacional Top, top, top Eu já perdi a voz, já foi embora Mas estamos aí, agradecer ao interior Ruka Fest Primeira edição aqui do interior de hoje aí Agradecer a todos os envolvidos Todos Meu, sensacional, muito obrigado E aí, ó Jennifer Narguile Rosa Bruno Boccucci Cezão Bruno Boccucci do Palácio Palácio Up Ruka Cezão Todo mundo geral Muita gente tiraram fotos Valeu Agradecer, olha que linda, 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 linda Que nós ganhamos Agradecer o Franco aí, ó Ruka Premium Tamo junto Muito obrigado Muito obrigado Muito comércio de praxe Eu sou o Julinho Landinho Didi André Caliç É Narguileiros Online Interior Ruka Fest O que? Chama, moleque Chama, chama Chama, 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 filho Sucesso, valeu